Presumo que todos nós, de uma maneira ou de outra, conhecemos as canções heróicas de Fernando Lopes Graça. Talvez poucos saibam que aquilo que nós conhecemos é uma pequena parte das canções heróicas que Fernando Lopes Graça escreveu, que são cerca de 80. A despassar ao redor do mar, como se dá nos dias de hoje. O que da razão não faz, o que da razão não faz, uma fêmea de verdade, uma barrigada fria, que recebemos as suas pantalhas, a dor temperada do igreja.